Achei que tinha caído uma câmera, mas foi tanta arrancada que só caiu o pedalzinho de pano, sensacional, ele sai um pouco de frente. Ele sai um pouco de frente porque ele é muito longo, é um carro muito equilibrado, está demorando para entrar a marcha, você vê que eu estou chamando aqui, mas ela não está indo. Freia dentro, muito equilibrado, só ele aponta, ele vem um pouco de frente, você vê que eu estou virando um pouco demais o volante e ele ainda tem um dispositivo eletrônico que ele não deixa sair de traseira. De potência, é um fenômeno.